Bom dia a todos. Quero agradecer em nome da Biblioteca Central de Marinha o convite que nos foi feito, nomeadamente através da doutora Mafalda Nobre e da doutora Teresa Amaral, que tiveram a amabilidade de nos visitar e ver as nossas instalações e dar uma vista de olhos ao nosso depósito de reservados, que é a área em que nós temos os nossos livros mais antigos. Portanto, livros a partir de 1750 estão numa área reservada, com acesso reservado. Espero que toda a gente tenha tomado café, porque chegou a tropa e para que ninguém adormeça na formatura. E gostava de começar por uma questão. De vez de serem a vocês a pôr uma questão, serei eu a pôr uma questão a vocês. Que é quem é que alguma vez foi à Biblioteca Central de Marinha ou que conhece a Biblioteca Central de Marinha? Um, dois, três, quatro, quatro pessoas. No meio seremos para uns 20 e tal. Portanto, isso quer dizer que nós ainda temos um trabalho a fazer, que é o trabalho de divulgação da Biblioteca Central de Marinha. Tanto como uma biblioteca patrimonial, como uma biblioteca geral. A divulgação da Biblioteca Central de Marinha. Relativamente mesmo ao tema deste encontro, as marcas de água, as marcas de posse, é um assunto que eu vou desenvolver mais à frente da minha apresentação e que vocês verão que não é, como se calhar noutras bibliotecas, uma coisa que nos foi uma preocupação, digamos assim. Portanto, nós temos livros antigos, temos um património de livro antigo que podemos considerar numeroso e valioso, mas não foi da nossa parte, em nenhuma altura, uma das marcas de posse. Não foi, digamos, um dos nossos aspectos preferenciais de catalogação, de indexação, etc. O estado de vos apresentar, portanto, a Biblioteca Central de Marinha e a minha apresentação começará por estes temas. O encontramento legal, quem somos, como funcionamos, os nossos domínios de intervenção, e depois entrarem propriamente na Biblioteca Central de Marinha, na sua história e no seu acervo, e na pesquisa bibliográfica, divulgação, os nossos carimbos, etc. A Biblioteca Central de Marinha é um órgão de natureza cultural. Estão aqui os outros, a Academia de Marinha, Aquário Vasco da Gama, a Banda da Armada, o Museu de Marinha, o Plantar Carlos Kubenken e a Revista da Armada. Estamos na direta dependência do diretor da Comissão Cultural de Marinha e, a partir de 1994, a Biblioteca Central de Marinha incorpora o arquivo que agora é arquivo histórico e que na altura era arquivo central. Portanto, teria a parte de arquivo intermédio e a parte de arquivo histórico. Entretanto, com a nova reformulação da LOMAR, o arquivo intermédio, digamos assim, passou para outra estrutura e, portanto, nós seremos neste momento isto que temos aqui, que é o diretor, depois o arquivo histórico, a Biblioteca com a secção de tratamento bibliográfico, depósito de livros, sala de leitura. Eu trouxe a parte do arquivo histórico, porque se a minha colega do arquivo histórico, se eu não falasse do arquivo histórico, se eu viesse a apresentar a Biblioteca e não falasse do arquivo histórico, quando soubesse, mataram. Mas, digamos que isto somos nós. Sou eu que estou aqui. E, portanto, é esta a nossa orgânica. E, acima de nós, estará uma Comissão Cultural que superintende os outros órgãos culturais todos. Os nossos domínios de intervenção, principalmente, temos vários, mas eu quis, por uma questão de resumir, apontar estes. Temos a guarda, a conservação, o tratamento bibliográfico, o apoio à leitura, temos a sala de leitura aberta ao público em geral. Há muita gente que tem, quando estas coisas militares, que isto é só pós-militares, há ainda uma certa resistência em frequentar estas bibliotecas, porque não sabem muito bem se aquilo é. Mas nós estamos abertos ao público em geral. Temos, depois, e aqui entra aquela questão que eu fiz, logo no princípio, que é a divulgação e a promoção, que é mostrar-nos ao público, através de exposições, através de mostras, o nosso acervo. Esta é a nossa entrada, que, já agora posso-vos dizer que nós estamos instalados num edifício de traça recente, portanto, é um edifício de 1981, que foi entregue à Marinha em 1981, e estamos dentro de um pátio do Mosteiro dos Jerónimos. Quem entra naquele espécie de túnel que dá acesso aos claustros, uma primeira porta terá acesso ao Museu de Arqueologia, subindo umas escadinhas, também do mesmo lado, dá acesso a um pátio, e dentro desse pátio está o nosso edifício, está a Biblioteca Central de Marinha. Entrando agora na parte de história da Biblioteca, a Biblioteca Central de Marinha é a sucessora de uma biblioteca que existia, mas que não há muitas referências a ela, antes da Corte se transferir para o Brasil. Não se sabe muito bem o que é que custava essa biblioteca, o que é que possuía, mas sabe-se que, quando a Corte vai para o Brasil, é embarcada e vai acompanhar a Corte. Depois o Rei e a Corte voltam e a Biblioteca fica no Brasil. Portanto, quando chega cá, não há Biblioteca da Marinha, não há nada. É preciso construir de raiz, constituir uma nova biblioteca. É então criado e dictado um decreto, por Dona Maria II, 7 de janeiro de 1835, que diz mais ou menos isto, que se deve criar uma biblioteca para difundir as luzes da instrução e os conhecimentos das ciências e literatura, tendo em particular atenção a classe de Marinha do Estado. Portanto, era especificamente para a Marinha. Pouco tempo depois, é nomeado um bibliotecário, o primeiro bibliotecário, Dom Fausto da Câmara Coutinho, que é um oficial de Marinha já com uma certa idade, mas que é uma pessoa que deixou uma grande marca na biblioteca e que foi, sem dúvida, uma pessoa com umas características ideais para este serviço. ele é nomeado e é encarregue de ir buscar ao depósito das corporações extintas livros que ele considerasse com interesse para esta nova biblioteca que se estava a criar. É um senhor que, pelo que eu li, pela documentação que ele deixou, pela forma de atuar, deve ter sido o que nós hoje em dia chamamos de um grande chato. Primeiro porque dá-lhe três salas naquilo que nós hoje conhecemos como Ministério da Marinha, que era o Arsenal da Marinha, e logo à partida roubam-lhe uma sala. O senhor faz várias cartas, faz várias notas para aqui e para ali, que uma coisa que à partida seria para ser provisória, normalmente em Portugal passa a definitiva. Portanto, ele já estava a ver as coisas a começarem a nascer mal. Por outro lado, a ida a este depósito para recolher os livros, tudo começa bem, parece que as coisas vão correr bem, mas com o tempo a coisa começa-se a complicar. Começa-se a complicar porque a comissão que estava à frente deste depósito começa-se a apresentar dificuldades no transporte, a exigir que sejam feitas listas dos livros que saíam, e ele acha que é um trabalho desnecessário, que seria feito no final. Portanto, e depois começa a entrar em conflito, digamos assim, porque vê que o seu trabalho começa a ser dificultado, porque, por um lado, dizem que os livros que ele está a levar não têm interesse nenhum para a Marinha, porque é que ele está a levar, e ele tem que justificar porque é que está a levar aqueles livros. Por outro lado, ele, dentro do depósito, não consegue encontrar os livros, ele diz mesmo que, para encontrar uma obra que tenha vários volumes, ele procura os volumes em várias salas e, durante meses, pode conseguir juntar. Portanto, que há uma grande desorganização, que há pessoas que vão lá buscar livros e que não têm o trabalho que ele tem, que não lhes são apresentadas as mesmas dificuldades, mas ele, no fundo, à conta de tanto esforço e de tanto querer, acaba por trazer para esta nossa biblioteca, para esta biblioteca, esta quantidade de livros. A biblioteca hoje possui 58 mil títulos, mas o que ele traz, e, portanto, que serão os fundos iniciais da biblioteca, são 8 mil e 1 livros. Ele faz uma relação dos livros, nós temos a relação manuscrita, em que ele divide, em que ele faz uma descrição, título, autor, em que ele faz uma divisão por assuntos, e nós sabemos exatamente quais foram os livros que vieram deste depósito, que tinha sido criado com a extinção dos conventos. Neste momento, o que nós temos são 4 incunáveis do século XV, que eu, por acaso, e depois da visita das doutoras, estive a dar uma vista de olhos, a ver se tinham marcas, se tinham carimbos, se tinham qualquer coisa. Esses 4 não têm. Temos 306 do século XVI, 1001 do século XVII, e por aí fora. Agora, temos pouquinhos ainda no século XXI, porque também estamos no início do século XXI. A divisão, e aqui já entro a mostrar algumas das nossas precisidades, o que ele traz, ele divide nestes assuntos, que dá os tais 8001. E então, aqui, é tal história, porque é que virão para a Biblioteca da Marinha coisas de belas artes, coisas de teologia, ou coisas de jurisprudência. Digamos que foi, digamos que foi uma escolha dele. Por qualquer motivo, ou porque achou que eram de interesse, ou que podiam ter interesse. e eu, ao mesmo tempo que eu vou apresentando dados, vou-lhes já mostrando algumas das nossas. Portanto, nós, quando fazemos, ou quando fizemos os catálogos, que depois mostrarei mais adiante, a única coisa que fazíamos, e este trabalho já foi feito nos anos 90, a edição dos catálogos, a nossa preocupação, a pessoa que fez esse trabalho, a Biblioteca da altura, a única coisa que fazia, e se calhar eu faria o mesmo, porque não estava alerta para esta, era ver os carimbos. Se o carimbo dissesse, com o vento de Évora, a senhora apontava. Se a senhora via uma assinatura manuscrita, a senhora dizia que pertenceu, mas não passávamos daqui. Portanto, se forem ver os nossos registros informáticos, o que está lá é isto. Não temos, portanto, seria o campo que nós falamos, o campo 317, da proveniência. Não temos aqueles campos, portanto, não foi criado nenhuma forma específica, depois de apanhar os antigos posicionadores da obra. Por exemplo, este livro, sabemos, por leitura, pertenceu a este senhor, e que veio ter a nós, através do legado do comandante, Nunes Rebeiro. Tem aqui o nosso carimbo, tem aqui uma assinatura, tem aqui outra assinatura, mas nós não aprofundamos, portanto, é este o estado, nós não aprofundamos muito esta temática. Além do livro antigo, além daqueles que vieram naquela primeira remessa, digamos assim, dos 8001, tem sido enriquecido, ou foi enriquecido ao longo do tempo, com legados. E entre esses legados, eu gostava de destacar o do almirante Gacotinho, que assinava os seus livros normalmente neste sítio, portanto, conhecemos o tipo de letra, conhecemos mais ou menos o sítio em que ele fazia a sua assinatura de posse, e depois, gostava também de salientar, como viram, o livro anterior, o comandante Nunes Cabeiro, que não tanto pelo tamanho do espólio que nos foi entregue, mas pela qualidade, pela antiguidade do espólio e das obras que nos entregou. A Biblioteca Central da Marinha é um centro biográfico documental e nós estamos especificamente, portanto, somos especializados, digamos assim, em história dos descobrimentos e expansão e assuntos relacionados com o mar e com a marinha. Nosso espólio, podemos dizer, ou nosso acervo, como quiserem, é, está praticamente tudo informatizado. Está tudo informatizado, primeiro começou a ser informatizado em 1992, num sistema que era conhecido por Porvase, depois passou a MIND, e durante esse, portanto, podemos considerar que 98% do nosso acervo está tratado. Agora, o trabalho, e este também é um ponto que eu vim cá e já aprendi qualquer coisa, espero aprender muito mais, que é, agora, é corrigir, é dar mais informação ao leitor e deste aspecto, se calhar, no livro antigo, quando fizermos, porque nós temos um projeto a curto, médio prazo, de começar a fazer digitalização, e então, quando estivermos a meter os metadados, acrescentar estas informações, tentar que não tenhamos só aquela pequena descrição de pertenção a, e então, termos também uma pequena bibliografia, uma pequena biografia da pessoa que possuiu a obra, ter, dar mais dados, nomeadamente no livro antigo. Neste momento, e já também está cá a biblioteca do Exército, gostava de referir que nós deixámos de trabalhar de uma forma quase autónoma para passarmos a trabalhar numa rede de bibliotecas do Ministério da Defesa. Digamos que, em maio do ano passado, começou a trabalhar, começou a estar disponível ao público a rede de bibliotecas da Defesa Nacional, que contempla uma série de bibliotecas, muitas do Exército, algumas da Marinha, algumas da Força Aérea. Neste momento, o nosso número de registros, são 73 mil registros, que estão disponíveis através deste link, entra-se nesta página, depois pode-se fazer uma consulta a todas as bibliotecas ou especificar que se quer a Biblioteca Central da Marinha e procurar da forma que toda a gente conhece, que toda a gente conhece para autor, assunto, etc. Agora, entrando na parte da divulgação, nós temos uma prática que já vem, eu estou na Marinha desde 93, tive 10 anos como Militar, depois passei à parte civil. Portanto, já estou, já sou um dos elementos, tirando uma senhora da limpeza, sou o elemento mais antigo, na Biblioteca Central. Portanto, já faço parte do acervo, quase. E, portanto, tem sido prática desde que eu me lembre fazermos exposições, mostras documentais. Primeiro, era feito só a Biblioteca, depois, com a incorporação do arquivo, estas mostras foram mais, se tornam-se mais enriquecedoras porque são documentos antigos, documentos próprios, originais do arquivo e fazemos a nossa divulgação fazendo exposições. Estas exposições podem ser exposições porque se comemora o lançamento ao mar de um determinado navio, porque faz anos que faleceu, nasceu, etc, etc. são efemérides que nós comemoramos e que nós no princípio ou no final de cada ano programamos para o ano seguido. Temos sempre o Dia da Marinha em que participamos com uma exposição bibliográfica e documental e é uma forma que nós arranjamos de divulgar o nosso património, de chamar pessoas à biblioteca, de nos fazer conhecer para que as pessoas primeiro visitem a exposição e depois nós damos-lhe uma lavagem ao cérebro para elas passarem a leitores. estamos a trabalhar neste aspecto porque, como vocês sabem, as pessoas cada vez mais utilizam a internet, o Google, agora há cada vez mais disponível online digitalizações dos livros, as pessoas, julgo eu, na minha perspectiva, cada vez se deslocam menos fisicamente aos locais, procuram primeiro por internet e só no caso de encontrar é que vão realmente à biblioteca ou ao arquivo e nós estamos a trabalhar também nesse aspecto. Agora, entrando mesmo na temática deste livro e isto é só para o caso de vocês terem lá um livrinho que tenha algum destes carimbos é nosso. É nosso porque se disser a biblioteca de Marinha e tiver a coroa é porque ainda é nosso do tempo da monarquia. Se tiver deste carimbo e a biblioteca da escola naval não é da escola naval, é nosso porque nós a partir de uma determinada leitura estávamos associados à escola naval. Éramos a biblioteca da escola naval e portanto o carimbo alterou-se. Depois, se tiver este é porque houve uma altura que houve um fogo e os carimbos desapareceram e foi feito um novo carimbo que tem os mesmos dizeres mas que corresponde também a esta data. depois temos este que já é posterior já é da parte digamos da república e este é o que utilizamos hoje em dia. Utilizamos por uma questão de marcar a nossa posse para combater de certa forma o o furto porque como sabem há sempre pessoas que têm uma certa tendência principalmente quando há imagens quando há mapas que estão metidos nos livros etc. Nós procuramos de 99 em 99 páginas para o carimbo nas imagens que têm fotografias para o carimbo etc. É uma questão de segurança acho que ninguém nos leva a mal por preservar o que é nosso. Agora era só mais dois ou três muito rapidamente para vos mostrarem este é um livro que eu considerei importante trazer porque se encontra arriscado pela censura tem partes que estão arriscadas mesmo com tita vermelha indelével que não se consegue perceber nada do que lá está. Portanto veio de um convento mas tinha a parte que não deveria ser lida por uns frados cortada. Temos aqui outro que tem livraria da Altebaça e que tem pertenção ao Frei Manuel dos Santos que nós não sabemos nem nunca procuramos saber quem é o Frei Manuel dos Santos. Talvez alguém daqui é fazer esta junção que nos falta é fazer este trabalho que nos falta e que ficamos agora mais alertados para esta situação e que seria um trabalho que nós como disse quando foi feita a digitalização e tínhamos que juntar os metadados então faremos esse trabalho. Este é outro que pertenceu à livraria do Convento de Nossa Senhora da Conceição dos Agostinos Descalços de Monte Alivete que temos de vários conventos de Alcobaça de Évora de várias portanto nós sabemos porque estava lá o carimbo e foi fácil de identificar e pusemos o que pertence e pronto para terminar gostava de só de mostrar este livro que é o livro que nós consideramos o mais bonito da biblioteca que é o livro que nós expomos quase sempre e que quando queremos fazer uma exposição etc normalmente este eu já o considero o mártir porque é o livro que vai em todas as exposições pela sua beleza por as imagens que apresenta porque ser pintado à mão é o livro que nós levamos mais vezes para as exposições mas que eu procuro que seja muito bem preservado e portanto é esta a nossa apresentação gostava que vocês nos visitassem estamos lá para servir não só a Marinha mas para servir Portugal para servir os portugueses para ajudarem tudo que possamos e nomeadamente neste assunto estamos como disse uma pessoa que já participou prontos a dar o nosso contributo da melhor forma possível muito obrigado a todos e aí eu estou O que é isso?